Oi gente, tudo bom? Meu nome é Olga, sou russa, mas agora estudo português e tanto falar essa língua mágica. Então, só as vezes eu vou fazer errados, desculpa de mim, porque eu só estudo. E claro, como pra gringa, especial, gringa da Rússia, a língua português do Brasil tem muitas surpresas e muitas coisas estranhas pra mim que quer quebrar da minha cabeça cada dia, na cada dos lugares, com todas as pessoas, quando eu tento falar o português. Então, hoje eu quero falar pra vocês sobre 5 coisas que são muito estranhas e muito complicadas pra mim, como pra gringa, na sua língua português. Primeira coisa extremamente estranha e, pra mim, um pouco, tipo, coisa que eu posso ter medo é essa... Cachorro quente! Nossa! Por favor, deixa pobres cachorros! Na primeira vez, quando eu ouvi que você traduz hot dog pra cachorro quente, eu bastante pensei... Cachorro quente, cachorro quente, que isso a comida, cachorro quente? E meus amigos brasileiros perguntam de mim, você não sabe cachorro quente? Ah, não, não sabe cachorro quente, porque eu penso sobre cachorro. Quando eu falo hot dog no inglês, eu não penso sobre cachorro, eu penso se é só um nome estranho. Mas, eu vou não esquecer nunca esse momento quando eu ouvi a primeira vez cachorro quente. Pobres cachorros, pobres cachorros no Brasil. Próxima coisa extremamente estranha também. Eu lembro muito bom. Eu encontrei meus amigos em alguns lugares, tipo, nas 6 ou 7 horas e eles falaram pra mim, Oi, Olga, boa noite! E eu perguntei meus outros amigos, eles vão chegar em casa? Não, eles só falaram pra vocês, boa noite, tipo, olá! Boa noite e olá, a coisa é igual? Sério? E minha segunda pergunta foi, mas por que eles falam boa noite? Agora são as 7 horas da tarde? A gente tem dia e pessoas falam pra mim, boa noite! Na Rússia a gente fala boa noite só quando você chega na cama e você vai dormir agora, nesse momento. Eu vou falar pra você, boa noite, gente! Isso significa que eu vou dormir agora! E quando alguém fala pra mim no barzinho, no 6 ou 7 horas, boa noite! Eu penso, hum, ele vai começar a dormir tão cedo hoje! E depois eu assisto no Instagram que ele não chegou pra dormir. Mentira! Então, só depois, provavelmente, um ou dois meses, alguém amigo expliquei, explicou pra mim, que boa noite só significa oi! Ou, tipo, boa noite pra você, Olga, agora! Não parar! Tem bons sonhos! Ah, complicada! Próxima coisa, eu acho que é para todas as gringas, a extremamente canfusa. Porque fez de mim extremamente canfusa e extremamente... Isso! Que isso? Eu lembro bom, quando o meu amigo mandou pra mim a mensagem, oi, rs. E eu pensei, oi, rs. Que isso, oi, rs? Pode ser se ele chama de mim, rs, significa russa? Tipo, oi, russa! Mas eu não tive certeza nesse momento. E depois, alguém, mais uma vez, deixa comentários pra mim no YouTube, tipo... Eu perguntei aos meus amigos brasileiros, o que isso significa? Eles explicam pra mim, Olga, é muito óbvio, quando você sorre, qual som você fazendo? Quando eu sorre, eu fazendo o som... Ha, 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 ha! Vamos tentar! Ha, 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 ha! Mas brasileiras sorrem diferente de todas as outras pessoas no mundo! Isso é extremamente estranho, é extremamente estranho! Quando eu explico isso pra meus amigos na Rússia, eles não entendem nada! Como eu posso explicar pra russas que você sorre kkk? Não posso! Coisa número 4, que eu fiz me canfusa com língua portuguesa! Eu acho que essa é a coisa mais importante e mais básica pra sua língua portuguesa do Brasil. Que não existe o único português do Brasil! Provavelmente, pra você, é extremamente igual e não tem nenhuma diferença pra leite e leite. Ou pra paulista e paulista. Mas pra mim, como pra gringa, essas absolutamente diferentes palavras que precisam significam coisas diferentes! Você não pode só mudar es para xe ou xe para es ou é para i, a dinha, dinha, psh, 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 psh. Pessoas, eu acho que todas as professoras do Brasil precisam encontrar e discutir. Vamos falar como isso! Ou por que sua língua tá diferente na todos os estados? Pessoas, coisa principal que eu não entendo. Como você entende uns aos outros? Como? Fala sério, pessoas! Pra vocês, não tem diferença. Por exemplo, dois reis têm mais de 30 anos. Dois reis têm mais de 30 anos. O pesadelo da gringa! Eu vou nunca esquecer uma minha viagem pequena para Rio Grande do Sul com meus amigos brasileiros quando alguma mulher perguntei, tô de mim, alguém sobre creme de leite. Creme de leite! Eu fui tão... Não sei o que responder. Fala sério, desculpa de mim. Creme de o quê? Pra mim, é absolutamente diferente essa palavra. Absolutamente! E mais uma coisa que pode quebrar o cabeça da gringa. Provavelmente é pra você nada especial, mas... YouTube, Facebook, Bradipit, Franky, Hippie Hoppy, Whatsapp, Notebook, Doutybook. E minha preferida, Mac! Mac! Eu lembro muito bom quando o meu amigo perguntei de mim, vamos encontrar na Avenida Paulista perto do Mac. Eu pesquisei na internet como é esse Mac na Avenida Paulista. Eu pensei que pode ser algum museu, pode ser algum estúdio, pode ser algum grande restaurante. Mac! Mac! Soa tão interessante! E essa foi McDonald's. Soa McDonald's, Mac! Que coisa estranha! Fala sério, pessoas. Amo português e amo pessoas brasileiras. E agora é melhor momento para deixar like para esse vídeo e escreve no comentário. Se você quer mais vídeos, não esqueça sobre meus outros vídeos em português. Beijo na caração! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.